Após a saída de Vinícius Rodrigues do Big Brother Brasil 24, a casa mais vigiada do Brasil viveu momentos de intensa reflexão e planejamento estratégico na madrugada de quarta-feira, dia 24 de janeiro. A eliminação, com apenas 8,92% dos votos para permanecer no jogo, agitou os ânimos dos brothers, levando-os a repensar suas ações e alianças. Entre os destaques da madrugada, Rodriguinho mostrou-se preocupado com o andamento do jogo, refletindo sobre sua posição e os próximos passos. Paralelamente, MC Bin Laden expressou seu lado romântico, provavelmente analisando os relacionamentos dentro da casa. Enquanto isso, Davi optou por uma abordagem mais produtiva, aproveitando o tempo para se organizar e talvez formular novas estratégias. A eliminação de Vinícius, marcada por reflexões sobre seu comentário Big Choro Brasil em relação a Vanessa Lopes, deixou claro o impacto das palavras e ações dos participantes sobre o público. A madrugada no BBB 24 evidenciou o jogo mental e emocional em curso, com cada participante buscando encontrar seu lugar e garantir a permanência no reality.